O estúdio de animação brasileiro lança NFTs com o objetivo de financiar filme. A Hype Animation, estúdio de Porto Alegre que produz séries como Tainá e os Guardiões da Amazônia e Angry Birds Bubble Trouble, entre outras, lançou uma campanha de venda de NFTs com o objetivo de financiar o longa animado EDGE, baseado no curta-metragem de 2013, que ganhou diversos prêmios ao redor do mundo, como os dos festivais Harlem International Film Festival dos Estados Unidos, Farcume de Portugal e Animamundi aqui no Brasil, por exemplo. A venda dos 10 mil NFTs criados para esse projeto está programada para começar no dia 9 de junho na plataforma OpenSea e dará ao proprietário investidor algumas recompensas, como ter seu nome em um dos personagens do filme e aparecer nos créditos, entre outras. O objetivo é captar mil ETH, algo em torno de 9,4 milhões de reais. Bom, voltamos aqui a falar dos famigerados NFTs, que ainda são uma grande dúvida aí para muita gente, acredito que para 99% da população mundial, que a gente ouve falar em tokens, NFTs, metaversos, aí o Paulo também força essas pautas também, que a gente vai... Aí eu vou ler, eu acho que eu já sei alguma coisa, quando eu vou ver eu não sei nada, tenho que ler de novo porque eu não entendi a primeira vez, né? Vai aprendendo na porrada, né? Depois, quando você fala assim, agora eu sei, aí você descobre que você não sabe nada. É, mas é bem guardadas as proporções, é parecido com o movimento que aconteceu quando a Web 2.0 foi iniciada, né? Que tinha muita coisa ali que a gente desconhecia e aos poucos a gente foi se acostumando e conhecendo mais as facilidades aí dos aplicativos, dos smartphones e de tudo que veio com a tecnologia nova, né? É que os NFTs, e toda essa parte de metaversa, ela está começando de uma forma meio complicada para o povão, né? Para o povo comum entender o que está acontecendo, mas o NFT está acontecendo de uma certa maneira e a gente está aqui para repercutir as novidades que estão aparecendo, né? Então, eu estava comentando aqui com o Paulo, acho interessante citar que nesta semana, né? Eu estudei, né? Fiz minha pós-graduação na Universidade de São Paulo, a gente recebeu a informação de uma parceria da USP com a United States of Mars, né? Uma parceria de pesquisa sobre aplicações e aspectos técnicos econômicos ilegais do metaverso, Então, eles estão fazendo uma parceria para entrar num projeto de metaverso, então a USP, ela recebeu um NFT, né? Um token que se refere a uma terra rara no metaverso que está sendo construído em parceria com outras universidades aí em outros países. Então, é uma forma da universidade se instalar nesse espaço aí do metaverso e poder ter uma interação maior com outras instituições aí de pesquisa internacionais. Através desse novo espaço Web 3.0. Agora, como isso vai ocorrer, como que as unidades vão se integrar, como os pesquisadores vão interagir com isso, ainda é um mistério. E a gente ainda tem que esperar aí alguns meses ou anos, sei lá, tem que esperar um pouco para saber, a gente só sabe da parceria. E uma outra notícia que saiu, e que aí eu coloco aqui justamente para problematizar e para a gente discutir também nessa proposta de usar os NFTs como investimento de produção, foi a notícia do Seth Green, né? Que anunciou que ia produzir uma série de animação, né? De qualidade bastante duvidosa cá entre nós, né? Baseado no Bored Ape, um personagem chamado Fred Simeon, que era um NFT e que ele acabou, o Seth Green, sendo vítima de um golpe, né? Um esquema de phishing lá na internet, quer dizer, deve ter entrado aí um site, né? Viciado e ele achou que era oficial e não era. Acabaram levando quatro dos NFTs deles e um deles era o que tinha o personagem que ele usaria para explorar a produção dessa série, né? White Horse Tavern. E aí ficou uma briga toda, porque depois ele descobriu quem comprou o NFT, e aí houve uma discussão no Twitter com a pessoa, o Paulo me lembrou aqui que ele conseguiu recuperar esse NFT, mas aí entra essa discussão, que você vai produzir algo em cima de um NFT e se ele é roubado, né? E se ele se perde, como é que você faz com relação aos direitos, né? A propriedade intelectual de uma produção que você, sei lá, você já terminou a produção, está para estrear, como é que funciona isso, né? Então, acho que é uma coisa bem complexa, né? E essa notícia, né, da produtora brasileira, ela repercutiu internacionalmente, né? Esse projeto de usar o NFT e essa ideia de captar, no caso aí, os mil etériums, né? E isso está sendo discutido, né? Como que isso funciona, como que isso pode ser aplicado em outras produções, e pelo que a gente leu aqui, que outras produções também estão usando esse método aí, usando NFTs, então passo para o Paulo para ele nos interar aqui se tem mais informações e discutir também essas problemáticas, né? O que que se faz aí se a gente investe num NFT, numa propriedade intelectual, e de repente nós a perdemos, né? O que que acontece? Então, esse é um ponto, esse é um dos pontos importantes para a gente levar em consideração, que é a questão de segurança e privacidade, né? Porque se tem uma coisa que a gente já pode considerar que acontece com muita facilidade, isso qualquer profissional hoje pode garantir isso, a perda por roubo, né? Coloco em aspas aqui, que não deixa de ser, tá? A perda por roubo de NFTs é algo bem comum até, sabe? É o processo que eles chamam de phishing, né? Que você, que por causa de uma, de uma... O que que é o phishing, na verdade? Você passa um link, você induz o usuário a clicar num link que ele acha que aquele site é o site oficial, onde ele pode comprar, vender NFT, onde ele pode conectar a carteira dele, e aí não é o site correto e simplesmente perde os NFTs que ele tinha. E, assim, toda essa parte de NFT, a gente já vem falando que realmente é uma parte mais complicada, porque tem muita, muita nuance. E tem muitos detalhes também, porque esse escopo, a gente já falou aqui no Animação de NFT para... que seria... Eu falo de NFTs que é o non-fundible tokens, né? Então, a gente já falou aqui de fundible tokens, que nada mais é que são as criptomoedas, são os bitcoins, os ethereons da vida. Você tem os non-fundible tokens, que são os NFTs, que são... Você pode colocar qualquer valor em cada um desses NFTs, que esse que é o grande lance que eles falam agora. Então, por exemplo, na própria página... Ah, é uma coisa que vale falar também. O filme de animação que a Hype Animation vai fazer é baseado no curta que eles fizeram, né? Em 2013, que é o Edge. E eles, claro, querem fazer o longo animado. E na página do projeto, a gente depois vai até colocar na descrição desse episódio, se você quiser ler, porque acho que é bem interessante, porque eu acredito que esse é o primeiro brasileiro, até onde eu sei, tá? Então, eu posso estar enganado, mas foi o primeiro projeto brasileiro que chegou na minha atenção, que trata o NFT como um processo de investimento. Tem bastante detalhes sobre como que vai ser essa dinâmica, não só a questão das recompensas, mas também, por exemplo, onde se negocia o NFT? Então, eles vão usar a plataforma OpenSea, que tem várias plataformas também que fazem esse tipo de negociação. E assim, eu falo isso porque é uma coisa que eu ainda estou estudando muito. E nesse processo de estudo, essa parte dos NFTs, eles estão ganhando um corpo e estão atacando outras áreas de negócios, que não tem nada a ver com conteúdo, nem nada disso, como, por exemplo, o mercado imobiliário. Eu vou citar aqui como exemplo o NetSpaces, que é uma empresa brasileira que negocia apartamentos, né? E toda a parte contratual é a parte de negociação. Por exemplo, você vai lá e quer comprar, tem um apartamento, sei lá, de um milhão. Isso é o que eu entendo até agora, tá? Eu também estou jogando algumas informações, mas eu mesmo tenho que pesquisar mais. Mas, pelo que eu li, é todo um processo assim, olha, eu vou comprar... A empresa tem um apartamento de um milhão. Aí eu falo assim, olha, eu quero vender esse apartamento, mas eu quero vender via NFT. Então, você pode apenas comprar um pedaço desse apartamento, você vai receber um NFT e, por causa do sistema, como é a estrutura do NFT, você consegue colocar como se fosse um contrato dentro desse NFT. assim como eles colocam o processo das imagens. É bem mais complicado, né? Então, assim, um, eu quero ver se eu consigo falar com o pessoal da Hype Animation para a gente fazer uma entrevista, a gente realmente entrar nesses detalhes, tá? E eu também, a gente também aqui, vai passar um pouco... Vai ter esses próximos dias também para estudar um pouco mais, porque eu já andei vendo alguns vídeos nos últimos dias que, assim, é um NFT, é um horror, pelo menos na estrutura que tem hoje, tá? É um processo de caos, sabe? De falha de segurança, sabe? Como eu falei assim, esse processo do phishing, por exemplo, é muito bizarro porque, assim, perdeu, que foi o caso do Seth Green, que foi o caso do Seth Green, só para dar um pouco mais de detalhe. Como ele... Foi uma besteira do lado dele, ele foi lá e... Ele perdeu quatro, né? Ele perdeu... Isso, foram quatro. Foi os que ele tinha na carteira, né? Como ele... Foi um processo que ele... Foi ele que fez, assim. Ele que entrou num link que não era o correto, não tem nada que se possa fazer. A OpenSea, por exemplo, que é a plataforma que lida com isso, ela não pode fazer nada. No caso do Seth Green, ele é... Eu acredito também pelo fato dele ser conhecido e tudo mais. Ele entrou em contato com a pessoa, falou assim, olha, se você comprou o que ele perdeu e alguém foi lá e comprou. Então tem esse registro. né? Mas assim, se você comprou, fala comigo que eu preciso desse personagem de volta. Porque como eu te falei, ele comprou esse NFT e com isso... Aí eu não entrei nos detalhes, mas parece que a princípio essa imagem, a IP dessa imagem ficou com ele. Que isso também é um problema sério. Que muita gente, quando o NFT estourou, eu não sei se vocês devem lembrar, a gente comentou muito, acho que muito por cima da primeira vez que a gente comentou, que tinha muito artista falando assim, gente, roubaram minha arte e estão vendendo como NFT. Na prática, você não passa o direito, você não está passando o direito da pessoa ter aquela imagem. Por isso que o pessoal até tira sarro hoje, porque realmente tem muita gente que lida com NFT que acredita nisso, tá? Eu não estou falando que isso é besteira, não. Mas assim, na prática, você... O fato de eu pegar uma imagem que eu não tenho direito autoral, colocar no NFT e vender a pessoa que comprou não vai ter direito àquela imagem. Não tem, porque não tem nenhum contrato, não tem nada. E mesmo que tivesse algum contrato ali dentro, ainda assim as leis caem nas leis de cada país. E os Estados Unidos e outros países que têm direitos autorais, lógico, que é todo... Se você vai entrar numa briga de direito autoral, você vai ter que lidar com advogados, você vai ter que lidar com um monte de coisa. Então isso é um inferno, não estou tirando esse problema. Mas na prática, você não tem direito sobre aquela imagem. Eu acredito que o processo que o Seth Green fez, ele pegou os direitos autorais, pegou a propriedade daquela imagem para ele. E quando ele perdeu, como ele já tinha produzido, já tinha um trailer da série, a série estava praticamente pronta. Foi um puta desespero, porque ele falou assim, cara, e agora? Eu tenho que a série pronta, eu investi e não posso lançar, porque o direito autoral está atrelado àquele NFT. E eu digo isso justamente voltando para essa questão do mercado imobiliário, porque eu já ouvi algumas coisas, eu preciso pesquisar mais sobre isso, onde você tem toda a informação com referência ao contrato de venda dentro do NFT. O NFT, você não consegue editar esse NFT. Pela estrutura que ele foi criado, você não consegue editar. Então você teria que, caso você queira invalidar, você teria que cancelar, achar uma maneira de cancelar aquilo, aquele NFT, e emitir outro. Só que por causa de toda a maneira que foi pensado NFT, isso é um processo que leva tempo e é caro para caramba. porque eu espero não estar falando alguma besteira, mas pelo que eu entendi, você tem processos, toda vez que você faz o que eles chamam de mintar, que é realmente criar e oficializar esse NFT, você paga um valor. Eu não entendi exatamente para quem, se são para essas agências que cuidam disso, que são empresas que realmente mintam. É bem complicado, é bem cheio de detalhes. Então vamos correr mais atrás com referência a isso. O que eu vi é que o Seth Green fala que ele não teria perdido os direitos autorais justamente por essa operação que você comentou agora. Como ele já tinha iniciado a produção da série, da produção dele, ele já teria feito um registro e aí não teria como... Enfim, a gente sabe que agora sabe que ele recuperou, mas que a perda em si não prejudicaria o projeto dele, pelo menos é o que ele diz. Mas há também aquela história também de que você, principalmente lá nos Estados Unidos, tem muito disso, que a pessoa tem que tomar cuidado se ela compra algo que foi roubado. Isso acontece muito com material de arte, de coisas, até de autógrafo, de colecionador, enfim, principalmente itens históricos, que se ele é roubado de algum colecionador ou é roubado de algum museu e o comprador compra ali sem saber e está arriscado a perder o item e arcar com prejuízo ainda. É receptação, que chama aquilo. É receptação. Até naquele... Agora, não vejo há muito tempo que aquele programa Trato Feito, que passava na TV a cabo, que eles falavam muito disso, que eles têm sempre que averiguar a origem. Por que tem muita essa chatice de saber a origem dos itens? que é por conta disso. Você cai numa receptação e você corre o risco de arcar o prejuízo. Então, algumas vezes, há essa coisa de fazer um acordo, né? Quando a pessoa... Muitas vezes a pessoa compra sem saber, realmente, que o item foi roubado ou foi furtado de alguém. Às vezes, há uma negociação de acordo para pelo menos a pessoa não ficar com zero ali por ter comprado aquele item, né? Porque o proprietário original quer de volta e acaba até fazendo num acordo. Mas, do ponto de vista da propriedade intelectual, dos direitos autorais, no caso, para a produção de animação, eu acho que, por conta, né? Da... Da... Da produção ter sido iniciada, ele não perderia totalmente os direitos, né? Sobre o uso daquela imagem, né? Mas é uma coisa complexa, né? Porque se há esse risco de você comprar o NFT e perder e sofrer todo esse estresse, né? É uma coisa aí para se preocupar. Então, é exatamente esse o ponto. Tem muita questão de legislação, não só nos Estados Unidos, mas qualquer país ainda, tá? É uma... É um processo, é uma tecnologia muito nova, que é como sempre acontece, né? As leis correm atrás depois que a tecnologia foi lançada e o caos toma conta, né? Então, tem que ficar realmente... Eu quero conversar com o pessoal da Hype e eu quero pesquisar mais os projetos que já foram financiados dessa maneira, como, por exemplo, um que a gente já comentou aqui mesmo. Acho que foi justamente no episódio que a gente falou sobre a primeira vez do NFT, eu acho que eu comentei sobre o Stoner Cats. Stoner Cats. Estou pensando agora, talvez a gente não tenha mencionado isso no episódio. Acho que a gente publicou uma notícia. Eu acho que a gente não falou. É, eu publiquei, eu publiquei, foi uma postagem nas redes sociais, o Bruno está aqui confirmando que realmente foi uma postagem nas redes sociais, né? Que a gente fala justamente desse projeto, que era uma série animada sobre, literalmente, um grupo de gatos que acabam puxando um... Porque a dona deles puxa muito forte, né? E a série foi produzida pela Mila Kunis, a atriz Mila Kunis, que faz a voz da Meg no Family Guy e é conhecida principalmente pela série That's Seventh Show, né? Que a série foi toda financiada via NFTs. E só para um número bem interessante aqui, que ela lucrou oito milhões de dólares. Então, assim, eu quero também pesquisar mais como que foi isso, como que foi isso, porque, assim, eu acessei o site até para dar uma procurada de novo nessa informação. O site tem publicado os episódios lá, mas eu não sei se os episódios também estão indo para algum serviço de streaming, tem algum contrato com alguma outra televisão, algum outro meio de distribuição. Eu vou verificar isso e eu espero ter essas informações se a gente conseguir essa entrevista com o pessoal da Hype, né? Tem outros projetos acontecendo também, que está usando a NFT como base de investimento. Também projeto internacional. Um que é um filme chamado Plush, que é da Rooftop Productions, Carlab e Drenger, que parece que é uma firma alemã, que eu acho que ela é responsável justamente para cuidar dessa parte mais legal, essa questão do NFT. Então, a gente brincou, né, no passado com essa questão do NFT, putz, isso aí vai ser, isso é complicado para caramba, não sei como é que vai ficar isso. Agora, foi como eu falei dessa questão do, desse processo, do impacto na área imobiliária também, o NFT está invadindo outras partes, né? E, então, não vai ser um assunto que vai ficar muito, assim, que ele vai sumir. A gente vai voltar a falar sobre isso, principalmente, se esse processo com o Ed, com o filme do Ed, realmente for para frente, sabe? Principalmente, a gente está falando de valores que para o mercado brasileiro são altos, estamos falando de nove milhões de reais. Agora, o lance também é o seguinte, a gente sabe que, lidando, como eles estão procurando Ethereum, então, estamos falando agora de criptomoeda, o valor não é atelado a nada, é atelado na boa vontade da gente que quer comprar e vender. Então, se você pegar qualquer gráfico de criptomoeda, você vai ver altas e baixas grotescas, e às vezes do nada. Então, eu não sei também como eles estão lidando com essa questão, sabe? Como equilibrar, como que realmente é o budget do projeto, o quanto que eles vão conseguir equilibrar para isso. Se bem que eles têm no site, novamente, eu vou deixar aí na descrição, quais são as metas das etapas de produção. Então, olha, assim que atingir tantos Ethereons, começa o roteiro. Assim que atingir tantos Ethereons, começa a pré-produção. Depois, a pós-produção. Aqui é toda a parte de mixagem de som, gravação de voz, ADR depois, todo o processo. Então, está lá bem, eu não achei tão detalhado, mas existem essas informações lá. E, para finalizar, o projeto em si, ele já está sendo divulgado faz algumas semanas, só que o lançamento dos NFTs para começar o processo de captação vai começar agora dia 9 de junho. Então, eu também quero acompanhar isso de perto, porque eu quero também falar com, torcendo aqui para que eu consiga falar com o pessoal da Hype, para ver quais são as expectativas dele e ver se isso realmente vai dar certo, porque vai ser interessante. Mais algum comentário, Selby? Não, nada. Já foi perfeito. Eu ia falar para você pontuar justamente do projeto brasileiro, mas você acabou de falar. não, perfeito. Então, a gente vai acompanhar, a gente vai voltar a falar sobre isso, cara, eu acho que é bom para o mercado como um todo se isso dá certo, sabe? Então, que é uma coisa que eu já venho batendo na tecla há muito tempo, que é a questão do crowdfunding. E até quando eu falei, até comentei sobre a questão do equity e crowdfunding. Só que, assim, eu não vi isso estourar no Brasil. Você entra em qualquer site, não só de crowdfunding, o crowdfunding mais direto ao ponto, tipo catarse, apoia-se, mas até com referência aos equity crowdfunding mesmo, que seria um pouco mais comparável à questão dos NFTs, onde você realmente compra um pedaço, vamos dizer assim, da produção, e também tem essa outra questão também para ver como que o NFT, quais são os direitos que realmente o NFT vai dar, no caso do projeto do Ed, quais os direitos que ele vai dar com referência à produção, ou é só realmente vai para o princípio do crowdfunding mesmo, que assim, olha, eu vou dar um valor, porque eu quero que o projeto dê certo, e eu recebo algumas recompensas, e é isso. Então, vai ser legal a gente voltar nesse ponto, tem bastante coisa importante, porque o NFT está sendo muito comentado agora, é que ele tem muito problema de segurança e muito problema de privacidade, mas se eles conseguirem nos próximos meses, nos próximos anos, resolverem isso, e os projetos começarem a andar, isso vai ser interessante de maneira geral. Então, vamos acompanhar.